Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou Leon Koff, Ice, mas só os que notam no real, corrente brilhando, relógio estralando, M4 na mão, Glock também, o copo cheiro e cofre na mão para nós ver que esse react pesado, já agradeço aos 311 inscritos do canal com uma 400 a 1000 a 1 milhão E antes de começar o vídeo, roda a vinheta E trago para vocês mais um som aí do canal Calibria MC Chacal na Voz, é, nome da música Glock Vamos trazer para vocês esse react pesado Só que antes, um aviso, se você que é cantor, tem uma música gravada e quer de um gosto de trabalho, esse canal foi feito para você, não cobra nada Só peço que você se inscreva, ative o sininho e vai fazer parte da gang Então, sem demora, vamos ouvir esse som aí em 3, em 2, em 1 Calibria Nós está pesado agora Essa é o meu priminho Um bom de sabão Ela me mama no show Eu deixei do copo roxo Ela conhece o meu flow Fodendo até 3 e pouco Ela que aconta meu cash No banco de 330 coroa Estou acelerando a nave Desligou esse 100 rog Tá cheirando a problema, sai daqui Não foque, sua cara fica roxa igual meu ninho Menor, tô ficando muito rico com isso aqui Melhor, hoje o pai tá bravo só de Louis Vu Minha glock tá cheirando, o problema sai daqui Em forte, sua cara fica roxa igual meu Lee Melhor, hoje o pai tá bravo só de Louis Vu Menor, tô ficando muito rico com isso aqui X9 no porta-mala, daquele Civic preto Me dê exemplo na quebrada, pra sempre manter o respeito Enquanto ela me mama, nós damos fuga na blazer Rainha de glock cromada, dando tiro na PM Ela sabe eu tenho salsas, eu morro do meu lado Se tu me toma na rua, melhor correr acompado Tô de fuzil para fal, colete a prova de bala Invejoso, passou mal, tomo tiro de crocada Tá cheirando, o problema sai daqui Em forte, sua cara fica roxa igual meu Lee Melhor, tô ficando muito rico com isso aqui Melhor, hoje o pai tá bravo só de Louis Vu Minha glock tá cheirando, o problema sai daqui Em forte, sua cara fica roxa igual meu Lee Melhor, tô ficando muito rico com isso aqui Melhor, hoje o pai tá bravo só de Louis Vu Minha glock tá cheirando, o problema sai daqui Sai, 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 sua cara fica roxa igual meu Lee Melhor, tô ficando muito rico com isso aqui Melhor, hoje o pai tá brabo só de Louisville Minha glock tá cheirando, o problema sai daqui Melhor, sua cara fica roxa igual meu Lee Melhor, tô ficando muito rico com isso aqui Melhor, hoje o pai tá brabo só de Louisville Daí galera, um som pesado aqui da minha city, da minha cidade Do Morro do Sabão para o mundo inteiro aí, tá ligado? Chacal, Calibria, MCs, Glock Vamos à análise cara, som pesado Cara, o moleque é muito bom cara, não é porque é meu amigo da minha cidade Mas o moleque tem talento E fora ele, vou trazer um react-man do Bruno Também do Calibria MCs para vocês, um som pesado que saiu também Mas vamos à análise do solo Chacal, cara Beat pesado cara, a letra moleque Letra sensacional Glock, cara, eu falei, eu tenho minha Glock, cara Tenho meu M40 O que você quiser nós temos, pai Aqui ó, nós tá subindo e é patamar, tá ligado? Beat pesado, letra, flowzinho, cara Moleque, gostei, cara Olha o batido, olha o batido do beat, cara Começa com a suspensa Calibria MC Yeah Daí pega o bó O moleque manda muito cara, no flow, tá crevente É demais, ó, a batida Cara, letra pesada Beat pesada, cara Flowzinho, moleque tem A Levisa, o moleque sabe escrever, cara O moleque sabe Ainda mais quando ele fuma uma erva Ele fuma um daqueles lá, cara A mente dele vai lá na gongulândia do Matuela e volta, cara Som pesado Mais um som aí, o KDBMC, chacal na voz Então, se você gostou Desce o dedo no like Desce o dedo no like Esse canal lá atrás vai ver você com a Glock, tá ligado? KM40 Desce o dedo no like Se inscreva, ative o sininho Fazer parte da gang Se você gostou E se você quer divulgar o seu trabalho Esse canal é um perfeito pra você Não cobre nada Só peça que você se inscreva Ative o sininho Ele vai fazer parte da gang Fiquem todos com Deus E fui! Boa noite E não esqueçam A vida é a... Plantão de notícia E não esqueçam E não esqueçam